Fala aí galera, tudo bom pra vocês? Meu nome é Pedro e galera, me desculpe porque sexta-feira não teve vídeo, mas calma, calma, calma que eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. Foi o seguinte galera, eu fiquei 3 dias sem internet, aí caiu bem na sexta-feira, o último dia, então não deu pra postar, entendeu? Mas não importa, porque agora nós vamos reagir a novos memes. Então bora focar aqui. Ai ai, viu? Uns memesinho da hora. Você trabalha como designer? Sim. Ah é que eu tô muito sem dinheiro. Pode fazer o convite da festinha do meu filho sem cobrar? Claro, meu pai é um fudido que gosta de ganhar em cima dos outros. Venha para a minha festinha. Que top mano, é claro, quem é que não ia numa festinha dessas, né? Próximo aqui galera. Bom dia, o som ainda está à venda que eu vi na LX? Bom dia, já vendi. Preciso até tirar o anúncio. Aí o cara, 9 e 2, beleza. Boa noite, o som da LX ainda está à venda? Amigo, já te informei que não está mais disponível. Foi mal engano, tudo bem. Bom dia, o som ainda está à venda? Mano, claramente... É Alzheimer, mas é claro que é Alzheimer, mano. Vou diagnosticar Alzheimer. Ir no médico? Claro que não, mano. O WhatsApp, é claro, o WhatsApp. Próximo aqui, vemos que é um pouco genérico, né? Qual é o preço? 170 reais. Tá caro, ok? Vai tomar, mano. Mano, pra que agredir, né, velho? Pra que agredir? Não tem necessidade de umas coisas dessas, né, mano? Brasileiro, né? Calma, calma galera. Boa noite, poderei mandar o cardápio fazendo favor? Boa noite. Hoje não estamos trabalhando. Mano, minha namorada terminou comigo no dia do meu aniversário e ainda foi lá com meu bolo, mano. Isso é muito, tipo, minha vida, velho. Sei lá, minha vida é muito resumida nisso. Tipo, tudo dá azar pra mim. É sério, eu sou muito azarado. Eu não sou mais azarado que esse cara aqui, né, mano? Imagina terminar e a namorada tá lá, mano, no aniversário dele comendo o bolo. Eu ia ficar com cara de merda, velho. Puts. Por causa de uma vírgula, você pode acabar comendo alguém. Oi. Como você? Tá? E a menina. Tá? Gente, mas é claro, quem é que não come alguém hoje em dia? Super normal. Canibalismo. Claro, canibalismo. Como vocês podem pensar outra coisa? O Natal se aproxima e começam a te dar o dobro de milho. Suspeito. Suspeito. Essa aí realmente foi boa na época do Natal. Adivinha quem ganhou o campeonato do presídio? Mas é claro, isso foi tudo pensado por ele. Isso foi anos de armação, ele pensando como ir pro presídio pra ganhar o campeonato, galera. Isso aí, ó, é uma armação. O professor da engenharia civil se recusa a entrar num prédio levantado por seus alunos. Sem nem como tá em pé, afirma o docente preocupado. Mas é claro, galera. Mas é claro. Por que o professor ia entrar num prédio construído por seus alunos? Mano, nem vou fazer meme. Não sei se você sabe, mas eu faço um curso de edificações no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Aí é o seguinte, galera. Eu gravei um vlog lá dentro. Só que eu tô vendo ainda se eu vou postar. Porque tem muitas coisas ainda que precisam ser editadas. E que eu preciso conversar com meus colegas ainda pra ver se é tudo certo. Cheguei para o curso de Controle de Ansiedade. Começa só amanhã. É muito eu, velho. Se uma pessoa chega em mim e fala assim, deixa eu te contar uma coisa. E depois de dois minutos ela fala assim, Ah não, amanhã eu te conto, velho. Eu fico o dia todo pensando o que ela vai me contar, o que ela vai me contar. Eu sou muito assim. Não tenho condição, mano. Eu sou muito assim. Eu com 11 anos. Você precisa ter mais de 18 anos pra jogar esse jogo. Data de Nascimento. 1 do 1 de 1562. Mas é claro, galera. Quem é que nunca fez isso nos jogos? Mas é claro. Véio, quando eu era criança, eu sempre fazia isso. Como se eu não fosse agora, né? Mas beleza. Quando ativada essa carta, bane todo e qualquer tipo de baderneiro existente. Galera, este cara é o salvador da pátria, galera. Quem assiste meu canal é que sabe que ele é a razão deste canal. Ele é... Nossa, ele só vai salvar o mundo do coro. E com este meme, eu vou finalizando aqui pra vocês. Aqui, ó, galera. Ó, até hoje eu não tirei essa placa. Se você não se inscreveu, claro. Você é... Então, tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.